Porque a gente precisa continuar repercutindo essa decisão da Suprema Corte em relação a essa imunidade. Imunidade limitada de Donald Trump. Converso com Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais. Professor Pódio, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. É um prazer tê-lo com a gente. A Mariana falou muito bem já, mas é importante ter a sua visão sobre o que essa decisão da Suprema Corte representa em termos eleitorais, professor. A Mariana deu um bom resumo do que foi a decisão da Suprema Corte e agora, de fato, vai caber aos tribunais inferiores decidir o que é um ato oficial e o que é um ato não oficial, já que não foi dada essa direção pela Suprema Corte. Então, o impacto jurídico para o Donald Trump é muito positivo porque vai estreitando o universo de casos que você pode ir usando contra ele. Do ponto de vista político, Márcio, eu acredito que isso pode, eventualmente, ser uma boa notícia para a campanha do Joe Biden. Explico. Se você lembrar, quando houve a decisão da Suprema Corte sobre a questão do aborto, aliás, essas decisões, 6 a 3, elas têm acontecido com alguma frequência em diversos casos. Quando houve contra a questão do aborto, por exemplo, isso motivou muito os eleitores democratas a irem votar. Foi uma vitória naquele momento dos republicanos, mas o resultado eleitoral disso, comprovado pelas eleições de meio de mandato em 2022, foi um desempenho relativamente bom dos democratas nessas eleições. Eu acho que essas decisões da Suprema Corte, essa em particular, pode entrar naquele universo de decisões que, eventualmente, estimule o eleitor democrata a votar. Essa eleição, ela está muito consolidada. Eu não acredito, ao contrário do que tem sido dito por aí, a gente pode até discutir depois os impactos do debate com o Biden, mas que tem muita diferença substituir o Biden por esse ou por aquele candidato, porque essa é, novamente, dada a natureza dessa eleição, uma eleição referendo não sobre o Biden, mas sobre o Trump. Uma eleição do trumpismo contra o antitrampismo, de certa forma. Então, o que é necessário, independente de quem é o candidato democrata, é encontrar motivações, estímulo para esse eleitor ir às urnas. Eu acho que essa é o tipo de decisão que gera um movimento, do ponto de vista de estimular, como estimulou, no caso da decisão contra o aborto, eleitor democrata ir às urnas.